Você vai ver na edição de hoje, comerciante é procurado pela polícia e é o principal suspeito de ter atirado contra o ex-vereador de Governador Valadares, Marinaldo Carlos de Amorim, conhecido pelo apelido de Zangado. Marinaldo segue internado em um hospital de Governador Valadares. Durante e após o feriado de 7 de setembro, o registro de acidentes nos vales do Jequitionha, Mucuri e Rio Doce. Quatro pessoas envolvidas em um assalto a um taxista de Caratinga vão parar na delegacia de polícia civil. O trabalhador foi deixado na rodovia e uma testemunha viu a confusão e chamou 190. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.